No dia 2 de junho do ano passado, um jovem chamado Matheus Nascimento Ribeiro, de 17 anos, desapareceu aqui na região do Jardim Novo Mundo, em Goiânia. Começaram-se as buscas por ele. Depois de muito tempo sem terem achado o corpo, surgiu a notícia de que teriam achado alguns restos mortais de uma pessoa ali no Rio Meia Ponte. Diante disso, o pessoal da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, a DPCA, procurou a dona Adenilza. Ela é mãe do Matheus. Muito tempo já tinha se passado. Eram restos mortais já em avançado estado de decomposição. Por meio do exame de DNA, feito em janeiro deste ano, foi identificado que o corpo era realmente do jovem Matheus. O resultado do exame saiu em fevereiro de 2020. Diante disso, o inquérito saiu da DPCA. Não era mais o desaparecimento de um menor, mas sim um homicídio. O corpo, inclusive, faltava partes. A DH assumiu o caso, a Delegacia de Investigação de Homicídios. Estamos no mês de agosto. E até agora, não se tem ninguém preso pela autoria deste crime. Eles falaram para mim que descobriram o autor do crime, que fizeram a maldade com o meu filho, mas eles falaram para mim que não pode praticamente fazer mais nada, né? Porque mandou a ordem de prisão para o juiz para prender e o juiz negou. Então, eu não sei como um crime barbio desse, uma pessoa tem coragem de negar uma prisão dessa, sabe? Eu queria justiça. Como que foi no dia do desaparecimento do Matheus? Ah, no dia eu estava com ele, lá do outro lado, numa jantinha lá. Aí eu chamei ele, né? Na hora de eu vir embora, acho que umas 10 horas, mais ou menos. Eu chamei ele para vir embora. Ele falou, não mãe, eu vou ficar mais um pouco. E aí ele não voltou para casa? Não voltou. Existe desconfiança de quem pode ter feito isso com ele? Ah, não. Em segunda, a Delegacia de Homicídio falou que descobriu. O autor do crime. Ele tinha envolvimento com alguma coisa errada? Não, assim, ele não tinha passado na polícia, ele não era de gangue, ele não era nem de time, assim, ele não torcia, ele não era de torcida. O que pode ter acontecido? Olha, o que aconteceu lá que falou que foi por causa que ele foi defender um amigo dele, né, que estava com ele, por causa de uma bicicleta. A Delegacia de Investigação de Homicídios, a DIH, informa que várias diligências já foram feitas. Inclusive, o autor do crime já teria sido identificado. E que nos próximos 30 dias, esse inquérito deve ser finalizado. E que nos próximos 30 dias, esse inquérito deve ser finalizado.